Conferiu se esse é o jogo Bergamo? Top, capa de revista. Ai que linda, ela brilha. Olha por dentro, ela tem uns desenhos, parece Paris. Capa de revista. Aí uma panelinha aqui pra você, ó. Fazer um arrozinho. Pra nós. Sete peças. Lindo, é o azul, é o conjunto Bergamo. Da Tramontino. Ó. Bom gente, agora eu vou começar o processo que a Tramontino recomendou. Que é o que? Lava com água e sabão, esponja macia. Então eu vou lavar, tirar os adesivos, né? Primeiro a gente já tira os adesivos. Deixa eu esquecer. Eita, tá saindo a coma. Então, tira os adesivos com cuidado. E aí depois, é, lavar com água e sabão. Opa. Isso. E daí depois que lava com água e sabão, untar com óleo por dentro. E deixar uns dois minutos no fogo. Baixo. Fogo baixo. Depois disso, aí deixa esfriar e enxágua de novo. Enxagou, aí já pode usar. Eu vou seguir a risco que eles estão falando. Porque teve um outro conjunto que eu não fiz direitinho. Vai saber se não dá interferência na aderência, né? Vamos ver. Detergente, lado macio, da bucha. Bora lavar. Vou lavar todas. Daqui a pouco eu unto elas e ponho no fogo. Ó, gente. Depois que lavou tudo. Então, vai colocar um pinguinho de óleo nas panelas, né? Lavou, secou. Aí põe um pinguinho de óleo. E agora pega aquele pincel. Sabe aquele pincel? Deixa eu ver se eu acho aqui meu pincelzinho. Aqui, ó. E pincel ou com a mão mesmo. E unta o fundo das panelas, tá? Unta todos e vai deixar no fogo por uns dois minutos. Fogo baixo. Gente, ó. Então, estão aqui, né? Esquentando. Fogo baixo. Então, as quatro panelas já estão untadas e vão ficar dois minutinhos esquentando, tá? No fogo bem baixinho, ó. Deixa aí uns dois minutos. Bom, gente, ó. Agora já esfriou as panelas. Já esfriaram. Então, eu vou fazer o quê? Vou lavar todas. Tudo de novo. Com água, sabão. Outra montinha. Bem que podia dar um jeito nesse processo aí, viu? Olha, se tivesse que fazer mais uma rodada, eu desistia. Não aguentava, não. Lava tudo de novo, galera. E aí, já tá pronta pro uso, tá? Já tá pronta pra fazer o rango. E aí, gente, ó. Já tô usando. Fazendo arrozinho. Uma carninha. Panela boa, bonita. E não foi caro. Conjunto não foi caro. Tá? Beijo. E aí, gente, ó.